Deus não deu, é chuva e dar Deus não deu, é chuva e dar Quem foi que disse que cobra precisa de azaiar? Quem foi que disse que cobra precisa de azaiar? Abri a casa, abri a casa, abri a caixa torácica Deixei sair as traças, deixei entrar as traças Essa foi minha ação de graças Serpente, serpente, serra com a gente Sua carne, selvagem, só de sacanagem Sua carne, serpente, serra com a gente Sua carne, sacanagem Carne boa de mim Te cassei pra mim, te tirei o couro Tripas pra fora, tratei com amor Embora não pareça, foi com amor que eu te Destrinchei Te cassei pra mim, te tirei o couro Tripas pra fora, tratei com amor Embora não pareça, foi com amor que eu te Destrinchei Destrinchei Embora não pareça, foi com amor que eu te Destrinchei Abri a casa, abri a casa, abri a caixa torácica Deixei sair as traças, deixei entrar as traças Essa foi minha ação de graças Serpente, serpente, serra com a gente Sua carne, selvagem, só de sacanagem Serpente, com a gente Anservagem, só de carlinho Em pele boa de cheirar É o bom de sentir Carne boa de mim Te casei pra mim, te tirei o couro Tripas pra fora, tratei com amor Embora não pareça, foi com amor que eu te Destrinchei, te casei pra mim, te tirei o couro Tripas pra fora, tratei com amor Embora não pareça, foi com amor que eu te Destrinchei Embora não pareça, foi com amor que eu te Destrinchei Embora não pareça, foi com amor que eu te Destrinchei Embora não pareça, foi com amor que eu te Estrinchei Embora não pareça, foi com amor que eu Estrinchei Estrinchei